Oi gente, que mulher aí não gosta de reaproveitar as peças do armário e ter vários looks super diferentes com a mesma peça? Pois hoje eu vou mostrar pra vocês 3 looks com a saia jeans. Se você é novo por aqui já se inscreve aqui no canal, não esquece de deixar o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, me acompanha lá nas redes sociais e vamos nessa! Antes da gente começar, todos os looks foram feitos com uma única saia jeans lá da Marisa. Eu peguei várias inspirações e trouxe isso pro meu estilo, pro meu dia a dia e já aviso que dá pra usar saia jeans seja no verão, no outono, no inverno e de várias formas diferentes que não vai parecer a mesma peça. Nesse primeiro look a gente vai usar um tênis preto super casual, a bandana que é um pouco estampada, você pode usar na cor que você quiser e o toque de cor vai ficar na bolsa. Eu usei uma camisa listrada que ela dá um toque um pouco mais formal, mas a composição com o tênis e com a bandana faz o look ficar super diferente. Olha só esse truque da bandana no passador do cinto, fica bem diferente e também é aquele truque de style que dá pra você fazer em qualquer combinação básica. No segundo look a gente vai usar essa bolsa de corrente de vinil, uma botinha de veludo e fazer aquele look que é a cara do outono com uma meia calça, um look super básico, mas que esse toque do cinto mais grosso com a fivela e também as correntes da bolsa dão um toque super diferente e o rabo de cavalo faz com que o look fique um pouco mais despojado. Pra esse terceiro look a gente vai usar essa slipper que ela tem um toque de tweed. Novamente usei a bolsa colorida e o cinto daquele look passado. E a combinação ficou esse look que é a cara do verão e olha só a dica. A minha blusa ela era uma baby look normal, eu dei um nozinho ali básico e fez com que a blusa se tornasse uma cruped e mostrasse um pouquinho de pele entre a saia e a blusa. Esse toque fica super legal e você pode usar com outras cores, com outras camisetas que dá um toque super diferente no look. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo pra trazer mais vídeos com esse conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal pra receber meus vídeos dentro de todo mundo. Me acompanha lá nas redes sociais que eu sempre posto várias dicas, várias sugestões de looks. Um beijo e até o próximo vídeo.